Você está acompanhando aqui no Jornal da Cultura uma série de reportagens sobre os principais desafios do novo governo paulista. O estado mais rico da federação tem um dos maiores orçamentos para a saúde. Mesmo assim, filas e demoram o atendimento fazem parte da rotina dos principais hospitais. Resolver os problemas da saúde em São Paulo é um desafio do governador Geraldo Alckmin. Hospital das Clínicas da capital paulista. Pode não ser um retrato fiel da saúde do estado de São Paulo, mas as histórias mostram que algo deve ser feito para melhorar o setor. Marcar o fundo de olho, 23 de março de 2011. Consegui uma ultrassonografia do dedo para o dia 21 de janeiro de 2011. Fui marcar para fazer a cirurgia para o dia 9 de dezembro de 2011. Os problemas na área de saúde no estado de São Paulo passam longe de um possível número insuficiente de médicos. Aqui no estado, há um profissional para cada grupo de 350 habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde sugere um médico para cada grupo de mil. Aparentemente, a falta de dinheiro não seria o problema. O governo paulista fechou 2010 com despesas na área de saúde que chegaram a 12 bilhões de reais, 22% acima do que foi investido em 2009. No meu ponto de vista, nós ainda temos uma grande filha na média complexidade, isto é, nos atendimentos ambulatoriais de especialidades e na área de exames laboratoriais complementares. Então, acho que apesar de todo esse esforço, apesar de todo esse dinheiro que parece e é um mundo de dinheiro, o estado de São Paulo ainda terá que investir mais na saúde. O presidente da Associação Paulista de Medicina, Jorge Carlos Machado Cury, acredita que o remédio para o setor pode ser uma nova gestão de Alckmin, que é médico. Os prontos-socorros hoje, de São Paulo e do Brasil, estão repletos de pessoas que são atendidas na urgência porque não encontram atendimento à saúde básica e saúde de média complexidade nas UBS, nos postos de saúde, eles não estão devidamente organizados para receber essas pessoas. Aí, então, a população corre para os grandes prontos-socorros. Os sistemas estão colocados no Brasil hoje, mas eles não estão devidamente sintonizados. Essa é uma questão muito importante de gestão. O que pode trazer mais recursos para a saúde é a lei já aprovada, que obriga as empresas de plano de saúde a repassarem para o sistema público os valores correspondentes aos atendimentos de seus conveniados pelo SUS. Com a universalização da assistência, o que acontece é que o sistema privado utiliza a alta complexidade do SUS para atender seus beneficiários. Então, acho que tem que haver um esforço mesmo de que os planos privados, que já fizeram o recolhimento antecipado dessa assistência, ressarçam o SUS para poder fazer uma redistribuição desse recurso nos distintos níveis de atenção.